Com liberdade pela direita, Vinícius tentou o cruzamento, que enganou todo mundo, acertando o travessão. Quando o Matheus do Grêmio Anápolis encontrou o espaço, levou o meio mundo, tentando decidir sozinho, mas o chute foi muito fraco. Em seguida, na cobrança de falta, Alex sobe mais alto, a bola passou raspando a trave. Mas o Goiás parecia ter o controle do jogo. Lançamento na área, Apodi recebeu e recuou para Pedro Raul chutar forte para a defesa de Gêneson. E sabe por que parecia ter o controle? No primeiro descuido, César cruzou o rasteiro, Alex apareceu e chutou no canto, fazendo o primeiro do jogo. A partir daí, o Grêmio Anápolis respirou um pouco mais aliviado e tentava ganhar tempo, fazendo aquela velha cera, que só motivou o Goiás a buscar o empate. Falta pela direita, ele aparece, Felipe Bastos, para bater e na cobrança, manda uma bomba, sem chances para Gêneson, um a um. Festa na arquimancada, interrompida por uma confusão envolvendo torcedores e policiais militares. Muita gente saiu correndo para não se machucar. Foi preciso usar uma bomba de efeito moral para acalmar os ânimos. O jogo recomeçou da mesma forma. O Goiás para cima, tentando neutralizar a defesa adversária. E o Grêmio Anápolis, buscando segurar a pressão, que vinha de todos os lados, principalmente das batidas de falta de Felipe Bastos, que assustavam. Com mais domínio em campo, as oportunidades continuavam para o Goiás. Nesse cruzamento, o Apodi se esticou, mas não conseguiu empurrar a bola para as redes. A cabeçada de Nicolas, depois do escanteio, viajou e bateu no travessão. E novamente, Felipe Bastos cobra a falta com perigo, que passou raspando. Até que Nicolas cruzou, encontrando sabe quem? Vinícius, que de cabeça não perdoou. Dois a um. A chuva forte deixou o gramado mais pesado. A bola rolava com dificuldades. Mas depois que ela deu uma trégua, o goleiro Jenerson teve que defender esse chute de frente de Diego. Sem reação, o Grêmio Anápolis precisou se defender para evitar mais um gol. Enquanto o Goiás foi administrando até o apito final. Apesar de não ter vencido nenhuma partida no Goianão, o Grêmio Anápolis, com duas derrotas e oito empates, termina a participação no estadual com oito pontos na quinta colocação. E o atual campeão goiano só não foi rebaixado para a segunda divisão, porque o Morrinhos venceu a Jataiense, que terminou na lanterna do grupo A. Já o Goiás vai para as quartas de final com todas as vantagens de ser até agora o melhor time entre todos no estadual.